Ovo Lói 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 Alegrim, alegrim aos molhos por causa de ti Choram os meus olhos Alegrim, alegrim aos molhos por causa de ti Choram os meus olhos Ai meu amor, canta-me-se a ti Que a flor do luteiro alegre Ai meu amor, canta-me-se a ti Que a flor do luteiro alegre Estava na floresta um coco a cantar Por trás de uma giesta nós fomos escutar Cucu, 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 curu-cucu Cucu, 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 curu-cucu A noite estava escura, não havia luar Ouvimos lá ao longe um ovo a uibar Aú, 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 aú Aú, 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 aú Estava na floresta um coco a cantar Por trás de uma giesta nós fomos escutar Cucu, 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 curu-cucu Cucu, 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 curu-cucu Cucu, 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 curu-cucu Cucu, 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 curu-cucu Cucu, 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 curu-cucu Tiro-lhe o boné Aperto-lhe a mão Olá e olé Tenho cinco reis Tenho algo e dá Tenho um macaquinho de pernas para o ar Quando me levanto Tiro-lhe o boné Aperto-lhe a mão Olá e olé A barata diz que tem sapatinhos de veludo A barata diz que tem sapatinhos de veludo É mentira da barata O pé dela é que é peludo Ah 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 eh 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 O pé dela é que é peludo Ah 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 eh 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 O pé dela é que é peludo A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela dorme no jardim A barata diz que tem sapatinhos de fivela É mentira da barata, os sapatos não são dela Ah, 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 eh, 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 os sapatos não são dela Ah, 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 eh, 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 os sapatos não são dela Apaguei o loiro de mico doirado Leva-me esta carta ao meu namorado Ele não é frade, nem é homem casado É rapaz solteiro, lindo como um cravo Apaguei o loiro de mico doirado Leva-me esta carta para o outro lado Para o outro lado, para outra margem Papaguei o loiro de linda plumagem De linda plumagem, linda como o oiro Leva-me esta carta, papaguei o loiro Papaguei o loiro de mico doirado Leva-me esta carta ao meu namorado Ele não é frade, nem é homem casado É rapaz solteiro, lindo como um cravo Atenção, muita atenção Ao circo dos animais Vai começar a função É de ver e pedir mais Abro-me o que tive a ideia Com um número de magia Vou transformar esta areia Num arco de fantasia Entra-me em grandes saltos Pica-pau toca tambor E um macaco lá no alto Mostra-pésio voador Agora para arrematar A cobra conturbicionista O cão que sabe contar E o burro malabarista Atenção, muita atenção Ao circo dos animais Atenção, muita atenção Ao circo dos animais Come a papa Joana, come a papa Come a papa Joana, come a papa Joana, come a papa Um, dois, três Uma colher de cada vez Quatro, cinco, seis Era uma história de reis E uma colher de papa Come a papa Joana, come a papa Come a papa Joana, come a papa Joana, come a papa Sete, oito, nove Ainda nada se resolve Três, onze, doze À espera que a mosca pose E uma colher de papa Come a papa Joana, come a papa Come a papa Joana, come a papa Joana, come a papa Três, dois e meia A coisa não está tão feia Dezesseis, dezesseis À sete Mais um pingo No babete E uma colher de papa Come a papa Come a papa Joana, come a papa Come a papa Joana, come a papa Joana, come a papa Eu perdi o dó Da minha viola Da minha viola Eu perdi o dó Dormir é muito bom É muito bom Dormir é muito bom É muito bom É bom, camarada É bom, camarada É bom, é bom, é bom É bom, camarada É bom, camarada É bom, é bom, é bom É bom, dó, ré Eu perdi o ré da minha viola Da minha viola eu perdi o ré Rê o mar é muito bom, é muito bom Rê o mar é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom É bom da Ré Eu perdi o Mi da minha viola Da minha viola eu perdi o Mi Mirar é muito bom, é muito bom Mirar é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom, dó, ré, mi, fá Eu perdi o fá da minha viola, da minha viola eu perdi o fá Falar é muito bom, é muito bom, é bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom, dó, ré, mi, fá, sol Eu perdi o sol da minha viola, da minha viola eu perdi E o sol sonhar é muito bom, é muito bom Sonhar é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom, dó, ré, mi, fá, sol, lá Eu perdi o lá da minha viola Da minha viola eu perdi o lá Levar é muito bom, é muito bom Levar é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Eu perdi o si da minha viola Da minha viola eu perdi o si Silêncio é muito bom, é muito bom Silêncio é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom, é bom Era uma vez um mundo cheio de amor, cidades arco-íris de vida, luz e cor Há um crocodilo malabarista e a vaca alzira bailarina ilusionista As flores são azuis, amarelas, violeta, os pássaros, cantores, venetas de TV Sobe e desce neste carro, o céu cheio de sons, dá a volta, roda, bate o pé no mesmo túmulo Neste mundo tudo faz de conta, sonho um dia nela poder estar Lá tudo brilha, canta, dança sem parar, no mundo faz de conta, reina a palavra brincar Neste mundo tudo faz de conta, sonho um dia nela poder estar Lá tudo brilha, canta, dança sem parar, no mundo faz de conta, reina a palavra brincar Era uma vez um mundo cheio de amor, cidades arco-íris de vida, luz e cor Há um crocodilo malabarista e a vaca alzira bailarina ilusionista As flores são azuis, amarelas, violeta, os pássaros, cantores, venetas de TV Sobe e desce neste carro, o céu cheio de sons, dá a volta, roda, bate o pé no mesmo túmulo Neste mundo tudo faz de conta, sonho um dia nela poder estar Lá tudo brilha, canta, dança sem parar, no mundo faz de conta, reina a palavra brincar Neste mundo tudo faz de conta, sonho um dia nela poder estar Lá tudo brilha, canta, dança sem parar, no mundo faz de conta, reina a palavra brincar Neste mundo tudo faz de conta, sonho um dia nela poder estar Lá tudo brilha, canta, dança sem parar, no mundo faz de conta, reina a palavra brincar Neste mundo tudo faz de conta, sonho um dia nela poder estar Lá tudo brilha, canta, dança sem parar, no mundo faz de conta, reina a palavra brincar Ai, 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 minha machadinha Ai, 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 minha machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Sabendo que és minha também eu sou tu Sabendo que és minha também eu sou tu Salta-me a chadinha para o meio da rua Salta-me a chadinha para o meio da rua No meio da rua não olheu ficar No meio da rua não olheu ficar Eu iria a roda buscar o meu par Eu iria a roda buscar o meu par A saia da Carolina tem um lagarto pintado A saia da Carolina tem um lagarto pintado Sim, carolina, o ia, o ai Sim, carolina, o ai, meu bem Sim, carolina, o ia, o ai Sim, carolina, o ai, meu bem A saia da Carolina tem um lagarto pintado Quando a Carolina baila o lagarto dá ao mar Quando a Carolina baila, o lagarto dá ao mar Quando a Carolina baila, o lagarto dá ao mar O pretinho Barnabé, tiro-liru-liru O pretinho Barnabé, tiro-liru-liru A saltar parti um pé, tiro-liru-liru A saltar parti um pé, tiro-liru-liru Salta agora só com pé, tiro-liru-liru Salta agora só com pé, tiro-liru-liru O pretinho Barnabé, tiro-liru-liru O pretinho Barnabé, tiro-liru-liru A saltar parti um pé, tiro-liru-liru A saltar parti um pé, tiro-liru-liru Salta agora só com pé, tiro-liru-liru Salta agora só com pé, tiro-liru-liru Havia um pastorinho que andava a pasturar Saiu de sua casa e pôs-se a cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 Ré da só fa mi 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 do re mi fa 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 Do re mi fa 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 do re do re 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 Ré da só fa mi 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do so fa mi 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 do re mi fa 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 Do, re, mi, fa, fa, do, re, 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 do so, fa, mi, 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 do, re, mi, fa, 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 do, re, mi, fa, fa, do, re, 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 do so, fa, mi, 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 do, re, mi, fa, fa, fa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Num barco de papel andava a navegar Vi uma formiguinha que se estava a afogar Olá senhor barqueiro, dê cá uma mãozinha Deixe-me ir no seu barco, que ainda sou pequenina Entrou a formiguinha no barco de papel Veio logo uma dorinha e pular o cenil Cuidado minha linda, deixa desvoaçar Se o barco vai ao fundo e eu não sei nadar Vejo então um burrico no cais a dar ao rabo E a fazer-me sinais para atracar o barco Adeus senhor burrico, hoje não há lugar Fica para outra vez Quando eu aqui voltar O barco vai ao fundo e eu não sei nadar Vejo então um burrico no cais a dar ao rabo E a fazer-me sinais para atracar o barco Adeus senhor burrico, hoje não há lugar Fica para outra vez Quando eu aqui voltar O verão já acabou E o frio chega a correr Está na hora de ir para a escola Para as letras aprender As primeiras são só cinco Muito fáceis de lembrar São o A e o U Que se dizem a cantar Os algarismos são nove E todos se podem juntar Com o zero que é nada Mas que ajuda a contar O verão já acabou E o frio chega a correr Está na hora de ir para a escola Para as letras aprender 26 somam as letras Que se aprendem com prazer A juntar umas às outras Para os livros poder ler O verão já acabou E o frio chega a correr Está na hora de ir para a escola Para os livros poder ler Está na hora de ir para a escola Está na hora da caminha Vamos lá dormir Vê lá fora as estrelas Dormem a sorrir E amanhã cedinho Bem cedinho Tu vais ver Acordas mais forte E mais esperto Isso é crescer Boa noite Sonhos lindos Sonhos lindos Ateus E até amanhã Porque dormes Porque dormes Porque dormes Frei João Frei João Vai tocar os sinos Vai tocar os sinos Bling bling blão Bling bling blão Porque dormes Porque dormes Porque dormes Frei João Vai tocar os sinos Frei João Vai tocar os sinos 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 Porque dormes Porque dormes Frei João Vai tocar os sinos Vai tocar os sinos Vai tocar os sinos Bling, bling, blau Bling, bling, blau